Nenhum Homem Mal acompanhado do que só No oceano da família A menina é mãe depois de filha Quando a filha da menina põe sementes A menina vira avô Cada qual tem seu encanto Não caia na armadilha Seja pecador ou santo Nenhum homem é uma ilha Cada parte é um pedaço E no todo faz a liga Junta tudo num só pote Nenhum homem é uma ilha Cada qual tem seu encanto Não caia na armadilha Seja pecador ou santo Nenhum homem é uma ilha Cada parte é um pedaço Nenhum homem é uma ilha Todo homem é um mar Um continente Toda mulher Toda mulher Igualmente é mais que gente É poeira estelar É poeira estelar E nos resta simplesmente Se juntar Se juntar fazer soar Tudo o que sente Vem amar amalgamar Intensamente Mergulhar Mergulhados nesse mar Cada qual tem seu encanto Não caia na armadilha Seja pecador ou santo Nenhum homem é uma ilha Cada parte é um pedaço E no todo faz a liga Junta tudo num só pote Nenhum homem é uma ilha Todo homem é um mar 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 Todo homem é...